Estamos de volta com a Atitude BR e vamos ouvir os comentários do Romeu Bussarello sobre os cases apresentados no programa de hoje. Romeu, o marketing digital veio para mudar tudo mesmo? Para as pequenas empresas, o primeiro passo, a primeira recomendação que eu daria é fazer um site muito bem feito. Muitas vezes eu vejo as empresas investindo muito em mídia e se preocupando muito pouco com o site. Primeiramente, tem um site muito bem feito, muito bem articulado, bem otimizado para ser facilmente encontrado pelos buscadores e depois sim comece a fazer investimentos em mídia online. Eu recomendaria primeiramente começar pelos links patrocinados, uma vez que é um investimento muito baixo em termos de produção e os links patrocinados trazem um resultado muito agressivo e muito tangível. Além do mais, você pode ter uma verba que você pode regular diariamente de acordo com o seu orçamento. Mas muitas vezes as empresas não se preparam no back office. O que é o back office? Tem uma pessoa que sabe atender o telefone, você tem alguém que responde os e-mails em um curto prazo de tempo, você ter respostas assertivas, você atender com rapidez. Se você tiver esse back office muito bem articulado, não tenha dúvidas, você vai ter resultados espetaculares. Eu aconselharia sim contratar agências, muitas agências pequenas, profissionais que possam assessorá-lo, mas na realidade eu não vejo o empreendedor tendo obrigatoriedade de entender de mídias digitais, até pela complexidade. Mas o importante é que ele saiba que ele vai conseguir obter bons resultados utilizando os recursos de mídias digitais, com orçamentos muito menores ele vai obter resultados mais expressivos. E hoje a internet deixa a empresa global. A partir do momento que você tem um site e tem uma estratégia mínima de comunicação digital, a sua empresa se torna global e você fica 24 horas no ar. Na minha opinião, as melhores ações hoje no mundo digital começam pelos links patrocinados. Eles realmente têm uma mensurabilidade, um impacto muito forte nos negócios. Em paralelo, trabalhar muito a questão de conteúdo. Quanto melhor for o seu conteúdo no site, mais encontrabilidade o seu site vai ter nas redes. Em terceiro, o uso de mídias, que a gente chama de mídias displays, banners e super banners, em sites muitas vezes específicos que atendam e atinjam o público do seu produto. Entre todas as informações que o Romeu nos passou, talvez o que mereça maior destaque é a preocupação dele na organização de um back office, para atender os contatos feitos a partir da mídia digital. O retorno é grande sim, e muito rápido. E é preciso ter pessoas preparadas para atender e dar retorno a esses contatos. De outra forma, você pode perder a credibilidade junto aos internautas. Oi Pedro, tudo bem? Tudo bom, Tiago. E aí, como é que foi com vocês? Vocês estavam preparados ou foram pegos de surpresa? Na verdade, nós fomos pegos de surpresa pelo volume. Nós esperávamos até uma quantidade interessante de retorno, mas o volume foi muito alto. Tanto é que chegamos ao ponto de designar uma funcionária, escolhemos a mais jovem da equipe para trabalhar com essa linguagem, e ela faz exatamente isso o dia inteiro. Ela faz troca de informação o dia inteiro. Depois a gente profissionalizou de acordo com o volume. Foi uma surpresa positiva, né? Ainda bem. Agora, ainda bem que vocês também conseguiram responder em tempo, não é? A gente tomou bastante cuidado para isso, porque é uma linguagem tão rápida que se você não der atenção em tempo real, você perde tudo o que você planejou, né? Então a gente chegou à conclusão rapidamente que precisava ter uma assessoria profissional para isso, né? Uma pessoa que está pensando em ir pelo caminho que vocês foram, empresário. A dica tua seria qual? É sempre lidar com pessoas profissionais te assessorando. Vale a pena o investimento, porque se você designar um ou dois funcionários para fazer isso, acaba saindo mais caro e você não tem um atendimento profissional que essa empresa pode te dar. E aí, quando vocês foram fazer marketing digital, vocês escolheram direitinho os canais, vocês pensaram nisso, vocês vasculharam a internet e falaram, a gente quer falar com esses canais? Como é que foi isso? Sim. Na verdade, Tiago, quem nos achou foram eles, né? Ah, legal. Existem os blogs que falam sobre beleza e principalmente sobre esmaltes e unhas, e eles começaram a nos procurar. Aí a gente viu que isso é um segmento que está crescendo demais, foi aí que a gente escolheu esse tipo, né? De beleza, estética e unha, né? Então a gente só ataca esse tipo de blogs. Agora vocês usam os blogs para fazer marketing agora. Daqui para frente, como é que vai ser a estratégia? É, por exemplo, nós estamos lançando, essa semana, nós estamos lançando uma coleção chamada Moda Praia 2010-2011, que são cores de verão, cores que vão se usar na praia, no litoral, nos dias mais quentes. E a nossa principal estratégia foi enviar para 150 blogs kits com esse lançamento para colher a opinião delas e esses kits foram enviados para elas antes mesmo da imprensa, antes mesmo dos representantes, antes mesmo dos lojistas até. Legal, então vocês estão dando, não só utilizando elas como marketing, fazendo pesquisa de mercado com elas, mas também dando a atenção que elas merecem, que afinal foram procurar vocês, estão prestigiando-as, né? É, na verdade a gente mostra a importância que elas têm para o nosso segmento, né? Legal, bacana. E aí, além desse próximo lançamento, qual o próximo desafio da moda? O próximo desafio nós estamos preparando agora para o final do ano, é o segmento da linha moda, na linha de cosméticos mais específicos, saindo um pouco do esmalte. Nós estamos lançando uma coleção de cremes para as mãos e pés e posteriormente outros tipos de produtos cosméticos um pouco fora do esmalte. E aí nós vamos já começar com esse marketing digital, mas aí já seriam outros tipos de blogs, né? Sim, específicos mais para... Específicos para cremes, esse tipo de coisa. Pedro, quero agradecer bastante a sua presença, desejar mais sucesso. Sei que vocês estão agora na novela das oito, com os esmaltes nas atrizes, e espero que vocês continuem aí crescendo muito mais. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído com a nossa experiência aí, para quem quiser começar nessa área digital. Sem dúvida, a internet transformou o consumidor em um poderoso agente de comunicação. Ele pode criar comunidades, divulgar elogios e reclamações. É o famoso boca a boca, potencializado a uma velocidade incrível. E por tudo isso, é importante aprender a usar o marketing digital a favor da sua empresa, tanto para se manter próximo do seu público, como para conquistar novos clientes. E no próximo domingo, nós vamos falar sobre o relacionamento de fornecedores e grandes empresas. O assunto promete, não perca! E se você quiser saber mais sobre o tema do programa de hoje, acesse o nosso site, atitudebr.com. Ou, se tiver alguma dúvida, me mande um e-mail no contato, arroba atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar, e eu espero por vocês no domingo que vem, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Este programa é patrocinado por Telefônica. Santander, Serasa Experian e Sebrae.